E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? É, mais um brinde, hein? Através do aplicativo Missins, hein? Então pessoal, aqui embaixo eu vou estar deixando na descrição o código do convite da Missins, hein? E também tem outros também aplicativos que você pode estar analisando aí, que você pode estar se cadastrando e dar o convite também, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Beleza? Vai estar aqui a nota fiscal, hein? Oh, não vamos lá não. Vou deixar passando aqui o trailer do jogo, hein? Bacana, meu brother! Vamos lá, vamos ver aqui. Opa! Vou pegar a tesoura aqui. Big Boy Game. Será que vem algum banner? Será que vem algum banner? Opa! Vamos ver... Segundo banner aqui, vamos ver, hein? Vem com aquelas outras. Beleza. Vamos lá. Vem protegida. Vamos ver que sim. Big Boy Game. É... Estamos pertinho de você. Como é que tá os endereços? Ó, tem até aplicativo também que você pode estar pegando aqui do... Big Boy Game. Isso é novo, hein? Não cresceu, não. Então, agradecemos a sua compra. Continua sua diversão. Economize. Ó, pré-venda. Bacana, hein? Então, logo interessa, meu brother, ó. Uou! Vamos abrir aqui. É isso aí, meu brother! Tom Clans. Ghost Rico. Future Soldier. É... Incluído em dois games. Waterfall. Advance. White Fighter. É, isso aí mesmo, meu brother, ó. Bacana, hein? Esse adesivinho aqui tem uma outra empresa. Que é a MSGP. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Tá cheio de novo, hein? Cheio de novo. Opa, será que eu vou conseguir aqui, meu brother? Que isso aí, acho. Ah! Que eu ia matando com a tesoura, era só fazer isso, ó. Acredita, ó. Ó, 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 ó. Que eu ia matando com a tesoura, meu brother? Ó, dá o que tá aqui. Que eu ia matando com a tesoura, tá de brincadeira, hein? Ó, ó, ó. Vem, tá com nível, meu brother. Aí sim. Faz tempo que não vem nível, mano. O manual, o manual, ó. É. Aqui. Ative seu passaporte. É, meu brother, ó. Deixa eu ver. Ó, esse aqui não tem validade, não. Ó, ele tá com um código aqui, ó, meu brother, ó. Opa. É, código de ativação aqui, meu brother. Passaporte. Tutei. Tutei. É, bacana, hein? Tem que ir mais aqui. Ó, ó. Manual, manual. Aí vai, hein? Muito bacana, hein? Vem aqui. Tá de volta, né? É, bacana, meu brother, é esse ferro. Tom Clash. É. Beleza? Se você gostou da dica aí, ó. Do Unbox do... Dos aplicativos que a gente ganha jogos grátis. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Como artista no canal, hein? É isso aí, pessoal. É nóis, Naran. Fui. Guerra é guerra, meu brother. Tom Clash.